E aí, aqui é o Yerak, mais uma vez com The Witcher 3 Seguindo aqui, vocês podem ver o carpeado ficou preso ali naquela minha descida do último vídeo Parece que você tem que estar a bordo de um barco mesmo Eu achando que você ia ter que ir naquela torre ali A câmera não vai pra cima Caraca, pegou a neblina forte aqui É, por isso que é o nome também, ele é da neblina, né? Cara, agora que eu tô reparando, o barco ficou com dano ali Se vocês lembrarem, no último vídeo eu bati na geleira Mandou salvar o jogo? Cara, o que que tá acontecendo? Bocou tudo o jogo, velho E me lembro mais o que que essa poção aí não... Foi o elfo que me deu? Não lembro E o que que ela faz? A situação de Roma Se provou difícil de desfazer Mas Jennifer e os bruxos conseguiram O homem mais feio vivo não era um homem, mas um elfo E um elfo sábio ainda por cima O mago elfo que ajudaria Ciri a fugir da caçada Avalak Esse era o seu nome E em seguida ele escondeu Ciri na ilha da neblina Isso daí inclusive é uma coisa que tá me incomodando bastante É toda hora que eu vou dar um save ou qualquer coisa Vem esse cara falar a última coisa que aconteceu Na história Em determinados momentos isso é bom pra você revisar a história e tal Mas é um saco se você parar de jogar a história E ficar focando alguns dias nas missões secundárias e tal Você se ferra cara, você fica ouvindo isso o tempo todo, então Basicamente é uma merda Cara, eu realmente não me lembro cara, o que é essa luz aí? Só uma curiosidade, eu estou no mapa do jogo ainda? Não né? Não estou mais no mapa de Skellid não Estou especificamente na ilha Ela tem ela no mapa real? Não né? Não tem Ok Eu deduzo que eu estou realmente chegando no final do jogo já Essa daqui já deve ser tipo a batalha final né? Estou encontrando a Ciri E depois deve ter essa batalha final do Ele foi até e pediu os reforços lá né? Tudo mais Interessante que com essa vela na frente eu não consigo enxergar o brilhozinho Eu juro que achei que era um dragão ali agora Sai demônico, nunca tiro isso daqui Vamos Vamos Eu não sei o que eu posso fazer com esses bichos Cadê a outra? Ah, qual é cara? Qual é cara? Não? O que foi? Porra cara, o que que eu deveria fazer aqui? Os bichos são voadores cara Cara, o barco realmente fica com danos ali Interessante Ah, eu posso atirar enquanto eu estou Já tem uma ali ó E você filho? Vamos seguir caminho Vamos seguir caminho Se ela não alcançar a gente, foda-se A música mudou A música mudou A música muda pelo brilho Ah, tá Fica fácil sim É só eu esperar ela intolerar aqui uma coisa Também acabou a parte de barco também É só esperar ela Ué Cara, o jogo tá muito bugado cara hein Nossa, não entendemos porquê cara Tem um mês já de lançamento E ainda tá assim, pô Cês viram antes de viajar pra ilha aqui Já teve um probleminha lá Opa, olha que bicho é esse Opa, olha que bicho é esse Só um dois né Tá preciso ver O que é esse cara? Dranga... Ah, é tipo nevolo Nossa, tô na merda aqui Ok, não sei se a impressão minha, mas um deles aí tinha um nome diferente, cara Um era neviloso, o outro era alguma outra coisa aí Essas árvores são meio esquisitas também O único lugar que eu vi no... Ih, já tem arpias ali ou qualquer outra coisa voando Mariposa parou na cabana, melhor olhar dentro Mariposa Trancado Alguém aí? Droga Cara, você tá falando sério que você mata monstros e não pode roubar uma porta? Você fodeu com o nosso espaço Quem é você? E o que você quer? Me chamam de Geralt Quem são vocês? É aquele bruxo Convindo a balada, se pense aí, aquela feiticeira Qual o nome dela? Cala a boca Jennifer O nome da feiticeira é Jennifer de Vengerberg Isso, é isso Seus olhos esplandeciam como trombão Seu coração um iceberg Como era mesmo? Pelas barbas da minha mãe Toma em jeito rapazes Você aí Do lado de fora Geralt É isso? Possivelmente eu vou ter que eliminar monstros Sim Geralt Entrada Geralt Vamos direto ao ponto Sobrevivemos ao naufragio Recentemente Ferraz das profundezas comeram alguns dos meus rapazes E o resto de nós encontramos abrigo aqui Não foi nada singular Pois perigos são abundantes nessa ilha Mas isso explica porque somos um pouco desconfiados Não tem nada o que temer de mim Disse a raposa para o bando de ganchos Já perdi amigos demais Não vou arriscar Não posso Abram a porta Ou eu mesmo abro Pois quente Essas dobradiças Essa fechadura Elas aguentam qualquer coisa Claro que você também pode voltar com um pelotão de engenheiros Um alíete e um chateiro de Mahatã Pra que ameaçar? Estamos todos na mesma Seria melhor nos ajudarmos do que discutir Está bem O que vocês querem? Eu quero que você encontre nossos companheiros Ivo, Ferran e Gaspar Eles saíram para explorar Mas estão na ilha Provavelmente perdidos Se ajudar eles Ajuda a mim Por favor Se alguém pode encontrar eles Sei que é você É... Saia aqui de fora e me ajuda Este Ivo Onde eu procuro? O idiota insistiu em explorar as cavernas ao leste Tentei tirar essa ideia da cabeça dele Quase literalmente O teste não cedeu Gaspar Onde encontrou ele? Ele disse que era derrotista sentar e esperar Para sermos salvos Tínhamos que fazer algo Ou ao menos ele tinha Pelo menos um homem Deitia colher um Falando do mar Então disse que ia subir ao pico mais alto Para procurar por navios Na verdade os três que saíram São os que prestam né Os outros que ficaram São os negros O que foi? Groesk Em busca de um navio que dizem Que está por lá Verém que é a... A filha dos Achei que você iria consertar Tornar navegável Certo Verei se consigo encontrar os três Até mais Fico feliz que você entenda Ok Vamos marcar os meus próximos aqui né Deixa eu conseguir para esse aqui primeiro Vou optar mais distante mesmo Depois eu já faço os dois aqui em sequência Caraca eu vou... São 180 metros Não é nem tão longe Na verdade Eu ia fazer uns cortes ai Mas eu acho que nem vai precisar não É... Eu não sei porque eles tinham sotaque Ah sai fora Vamos avançando Caralho Eu me foguei Porque estão vindo de todo lado né Devia ir parando e matando aos poucos Mas eu avancei Acho que deu para escapar Opa tem um demônio ali cara Excelente O que eu tenho que fazer aqui? Restos Eu vou ter que matar aquele bicho lá né cara Opa Uma péssima ideia Vamos ver se eu posso meditar uma... Não posso Ele tá meditando automático agora? Só de entrar na meditação ele... O demônio tentou fugir... O demônio tentou fugir... Pernas gordas lento demais... O que vocês viram ali que o... 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 A meditação lá... O a meditação no unfinished style... Que droga hein... A última vez que eu enfrentei um demônio desse... Tinha outras 10 pessoas para ele atacar... Pau... Eu pelo menos acho uma desgraça lutar contra esses que são muito grandes, sabe? Que a gente basicamente não tem muito o que fazer. Além de defender o escuro e depois bater. Muito ligado assim. Eu acho que ele está envenenado, então eu tenho que esperar uns segundinhos para ele. O hipnotizado ali está parecendo 0000 mesmo assim não está passando, vocês estão vendo? Não sei se está contando o tempo que ficaria antes. Não sei se ficou e teoricamente eu fico assim para sempre agora. É, está contando o tempo normal. Um dos anões desaparecidos. Pena que está morto. Ah, são anões então. Tinha que ter pelo menos uma bandeirinha de viagem rápida agora. Lá para frente. Ai cara, não vou lutar com todos vocês. Saiam fora por favor. Vamos embora. Vamos embora. Estou esquecendo que eu tenho um carpeado também. Eu não posso chamar ele agora para ter um combate. Nossa, estou indo para um local totalmente com vida ativa. Ok. Vamos mudar uma... Aí, está no automático, não preciso mais meditar. Só entrar no meu meio de meditação. Não sei o que está vindo ali, mas vamos proteger já. Ah, é bruxa. Ok. Ah, não deu para desviar cara. Eu não estou em combate ainda. Agora eu estou em combate. Agora eu estou em combate. Ufa, não deu para ofertar. Mas, fora que não, meu? Dá licença. Ai, caralho. Um instante quando você toma controle desses monstros eles andam para trás cara. Não deixe pegar o item. Como estou feliz de te ver. Falei com seus amigos. Desça. Certo. Estou indo. Seu diabo sortudo. Sabe, eu me arrependo de uma coisa. De que eu... Ah, meu Deus. Vou levar os três mortos, né? Droga. Caraca, de todos os jeitos que você podia morrer, se morreu eu do mais idiota, cara. Meu Deus. Por que eu ainda tenho que perder meu tempo curando esses anões mongoloides, cara? Eu estou realmente puto agora. Caraca. Ah, já perda de tempo. Eu vou correr. Eu vou aparecer mais nervosos aqui, provavelmente. Porque é a ilha da neva, sei lá o que. Ah, eu vou ter que entrar lá agora. Possivelmente deve estar lá em cima. Uma pérola. Duas. Excelente. Vamos ver se tem mais coisa pra pilhar aqui. Difícil é você conseguir pilhar aquilo ali. Garrafa d'água. Ok. Tem uma fogueira ali em cima, hein? Vai embora, poder. Valeu. Tô falando, vai embora, é isso mesmo? O boleto do rabo. É, não tem mais nada. Ei, acorda. Senhor, volta pra cama, mordidinha. Acorde. O que está acontecendo? Quem... Quem é você? Sou Geralt. Você e seus amigos. Qual a história de vocês? Abenique e companhia. Avaliação de imóveis, seguros, organização de... Sou Gaspar Sutter. Mas meus camaradas me chamam de Soneca. Referência aos sete anões agora. Uma pena que tantos morreram. Seus amigos me pediram para encontrar você. Ferenc e Ivo. Temo que eles estejam mortos. Horrores atacaram Ivo. E Ferenc, eu ouvi dele um grito aterrador e depois o rugido de uma fera. Vamos voltar para a cabana. Eu te protejo no caminho. É uma pena quanto aos rapazes, veja. Mas o que se pode fazer? Vamos. Mas eu tenho que te avisar que tem narcolepsia. O que significa... Eu sei o que significa. Não se preocupe, eu vou te manter aguardado. Vamos em frente, então. Será que se eu tivesse vindo nele aqui antes, ele ia ter me avisado que os dois iriam estar mortos? Provavelmente. Vamos embora, vamos pular. Vamos embora não. Caraca, como é que estão uns gritinhos ao fundo aí que estão bizarros. Caraca, que é uma coisa que tem? É Dan Guarori que o preto... Ah, sei lá. Não tem isso. Ah! Coleca! Cadê o anão? Cadê o anão? Anão? Ah, você está vindo. Acabou já. Estou ficando com um pouco de sono. Era o que me faltava, minha mulher. Acorda! Eu não quero ir para a escola. Não posso atacar ele. Como eu acordei? Era só falar mesmo? Sabe muito sobre essa ilha? Quase nada. Você sabe que não está em nenhum mapa. Uma característica comum de Ilhas Encantadas. Acha que ela é encantada? É a única coisa de que tenho certeza. Opa! Passar ali vai ser horrível. Vamos tentar. Vamos olhar um caminho aqui. Ok. Esse aqui é o mais curto, mas vai ter arpias no meio. Se eu for aqui pelo lado, eu posso encontrar qualquer coisa. Se eu for aqui por baixo, também posso encontrar qualquer coisa. Vai ter arpias no meio. Ah, é isso aí? É isso aí. nível 2 e irdem né é isso mesmo é o bom é que ele te mantém protegido contra esse nevoloss porque você não sabe de onde ele vai atacar né usando o sinal de cima descobre de onde ele vem excelente o pico é só por aqui mesmo e aí 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 esse aqui eu acho que o caminho que eu vi a primeira vez e aqui é o lado é isso mesmo e é pelas lâmpadas ainda e aí e aí e aí caralho cadê o anão e chegou e aí 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 Ele dá um impulso nele, mas não deixa Olha, isso sim acordar Vambora Vou ter que te esperar agora, seu merda Tô ficando com um pouco de esforço Caralho, véi, que filho da puta Vamos, levanta Oh, mordidinha Você é uma gatinha safada, não? Tá legal, acordei Caraca, agora é cada um metro Ele vai falar isso? Vambora filho, por favor, acelera Então, o que te trouxe para este lugar? Isso, conversa Procurando por alguém Aqui? Aham, as coisas meio que acabaram assim Não tem muita vontade de falar disso, não? Claro que não, vambora Não Aleluia, eu achei que ele ia travar cada meio metro agora Eu trouxe seu amigo É mesmo? Então, vamos ouvir ele Acorda Eu tô acordado Haha, Gaspar Para trás, eu vou abrir a porta Você parece um pouco confuso É, confuso Um pouco sonolento, só isso E os outros? Encontrei um perto do covil de um monstro Infelizmente, ele já estava morto Vi outro cair de um penhasco Quebrou o pescoço Merda Rabinique me disse para ficar de olho no moleque Era um sobrinho dele? Obrigado pela ajuda E desculpe não ter confiado em você Deu tudo errado O que vamos fazer agora? Tenho um barco Vocês podem ir comigo Mas eu preciso encontrar alguém primeiro Uma garota de cabelo cinza? Sim Ah, sinto muitíssimo Por que ela morreu? Claro que não Como assim? Ela está gelada O espírito a deixou Deve ter falecido Logo antes de termos encontrado ela Vamos esperar perto do barco Falecido nada Feitiço provavelmente deixou ela em estado de coma vegetativo Foi um movimento ali dentro da casa? É, mas ela está com um negócio ali que está inquieto, né? Ela morreu aí e um objeto inanimado ali que eu não reconheci o que ia estar mexendo Olha isso Será que isso é por querer? Não é possível Está com cara de bug mesmo Porque o Geralt encostou ali e parou Calma, ela não está morta De certeza que não está E a bola de luz, ela foi para onde? E a bola de luz, ela foi para onde? Ah, aí Vai entrar nela agora Vai entrar nela agora Repera a vida Eu manjo duas coisas, cara É muito típico desses jogos O relacionamento deles é bem pai e filha mesmo, né? O relacionamento deles é bem pai e filha mesmo, né? Igual, possivelmente, quem nunca jogou um Witcher e não sabia nada sobre o jogo Provavelmente pensou que era um pai e filha no primeiro... Logo no primeiro... Acho que nem todos os ensinamentos de Vessemir caíram no esquecimento Um bruxo pode esquecer de comer, beber, respirar até Mas um bruxo nunca esquece de cuidar da sua lâmina É, costumava repetir isso incessantemente Nunca cansou de fazer isso também Que criatura era? Hã? Criatura? A que te deu a cicatriz no olho esquerdo É nova, eu não me lembro dela Lembrança da cocatriz de Spala Outra adição pra coleção, nada de especial Foram curadas de modo esplêndido Avalak Ele preparou algumas pomadas especiais pra mim Mas isso foi antes da maldição pegá-lo Imagina onde ele esteja agora Nós desfizemos a maldição Ele está em Kaer Morhen, esperando por você Tá falando sério? Deve estar Você não brincaria com algo assim Uma coisa boa para se ouvir ao acordar Você confia nele? Avalak? Ele não me decepcionou até agora Nenhuma vez Como você começou a viajar com Avalak? Assim que deixei você e Jen na ilha de Avalon Comecei a ser perseguida Eredin e seus Cavaleiros Vermelhos estavam no meu encalço Fugi por muitos mundos Muitas vezes Eles chegaram muito perto de me pegar uma vez Foi então que Avalak apareceu Do nada Ele encontrou um portal E nos levou para o mundo onde Eredin não podia nos encontrar por Ah, talvez meio ano Toda essa conversa pelo jeito é opcional, né? Eu já poderia sair fora aqui, entendeu? Isso é Avalak Provavelmente aquele primeiro elfo que a gente encontrou logo na missão da Keyword Aquela feiticeira lá, antes do Guarão um pouco Então por que você voltou? Eu pensei Que a caçada tinha perdido meu rastro de vez Pensei que estava segura Além disso eu... Eu queria encontrar você Você e Jennifer Você nos procurava, nós procurávamos você Às vezes pensei que você estava a um passo de distância Outras vezes parecia que andávamos em círculos Não estou surpresa Tinha vezes que eu fugia desordenadamente com tudo que podia É, a gente já viu muito já do que aconteceu, né cara? Eu não vou ir nesse passo a passo não Eu vou não mais... Como você veio parar aqui? O que aconteceu? Minha última lembrança é de estar às margens de Skellig Discutindo com a Valak Ele queria me levar a um lugar seguro Depois disso, nada além de sonhos Ele lançou um feitiço nela Para ela ficar em... Em estado de dormência provavelmente O que você sonhou? Eu não tive nada além de pesadelos ultimamente Bem horríveis Idem pela maior parte Em um... um monstro saído de um recém-nascido Perseguia você Ah, o Fetúlio Aquilo foi horrível É... Tive alguns sonhos bons Por exemplo Em um, nós sentamos ao redor de uma fogueira Bebendo um bom vinho E as pessoas dançavam e riam Gosto muito mais desse Eu também Mas esses sonhos E os outros Sempre terminavam em alguma torre Não importa o que eu sonhe No final eu entro numa torre Caraca Eu acabei de pensar que se aqueles anões forem desonestos Por exemplo Óbvio que não vai acontecer isso Para não... Acabar com... Com o desenvolvimento da história Mas... Eu larguei eles irem para o barco Enquanto eu estou aqui de papinho Se eles quiserem roubar o barco Já era E outra... Tinha uns... mais ou menos uns 5 anões Naquele barquinho vai aguentar 5 anões mais nós dois aqui Foi muito mal planejado isso aí Reconhece Sabe onde pode ser? Não tenho certeza Acho que não Mas tinha algo familiar nela E algo aterrorizante A torre era sinistra e morta Mas ao mesmo tempo eu sentia que tinha que entrar Você entrou? Não Todos os sonhos terminavam enquanto eu estou procurando pela entrada E na última vez Em vez da torre Eu vi o seu rosto cinzento Se não fosse pela cicatriz no olho eu pensaria que ainda estava sonhando Eu temia que você estivesse morta Encontrei alguns anões aqui Disseram que tentaram te acordar mas você estava gelada feito gelo E não estava respirando E mesmo assim você veio Quem dá ouvidos a anões hoje em dia? Falando nisso eles devem estar ficando impacientes Devemos ir Tem um barco na praia Quando chegarmos a terra vamos seguir para Kaer Morne A cavalo Certo Métodos convencionais de viagem Eles são melhores Tinha outro jeito de viajar que não fosse cavalo? Agora um portal seria mais rápido E iria trazer Heredin até nós imediatamente Prefiro não arriscar Além disso eu odeio portais Caraca ele já repetiu isso umas dez vezes desde que comecei a jogar esse jogo Eu odeio portais ou viagens por portais DROGA Ah será que os anões levaram mesmo? Caraca Tô com boca de maconha mesmo Caçado Que os anões filhos da... Tiraram a gente daqui Vão saber para onde vamos Vão saber como me encontrar Vão saber como me encontrar Eles já sabem Ciri Nos leve para casa Não é lançados a portais? Na verdade É meio feiticeira né? Caraca que... Esses anões desgraçados cara Se eu encontrar eles no jogo ainda Se eu tiver essa oportunidade Fatiar os cinco Um pouco Mas também Por um pouco pelo lado deles Não dá para questionar tanto né cara Eles já devem estar um tempo aí nessa ilha presos aí Ficar correndo o risco de não sair Eles foram desonestos pra caralho entendeu? Eu esperaria por exemplo Mas assim Não dá para falar que eles são filhos da puta o tempo todo né? É uma situação meio extrema também Eles estavam presos nessa ilha há um bom tempo Com chance de poder morrer e tal Tá complicado né? Puleiro do corvo? Ah não Já tem que cair morre Eu vi o estábulo ali atrás Parecia do... Do... Coisa lá do barão Claro... Mais dias... Os animais sentem primeiro que os humanos Não conseguem Sempre é assim Agora uma coisa é que o Cid provavelmente se tivesse, se viesse me ajudar, iam vir vários, ele provavelmente ia mandar vários soldados né, porque ele é rico, ele não é um cara de combate tanto assim. Então possivelmente ia ter mais soldados pra me ajudar. Enquanto os outros todos devem vir heróis no canal. Siri! Caralho, a dublagem foi bem merda ai agora. Não vejo um grito emocionante sendo uma perca de... Nossa, você ficou linda. Sei lá o que. Não adianta ficar parada, venha complementar os outros. Vocês não mudaram nada, nenhum de vocês. Todos exatamente como eu me lembrava. O que? Será que a relação entre a Yennefer e a Siri também é meio que de mãe e filha? Opa, começou as tretas. Eu sabia que em algum momento eu ia me foder. Ai ai ai. O que que a Triss tem que aparecer logo agora? Eu fiz umas três missões aqui e ela não tinha aparecido. Estão todos aqui. Todos para quem você pediu ajuda. O Avalak está descansando na torre. Ainda está num péssimo estado. Não há razão para fazer aqui. Venham para dentro. É eu que vou levar uma paulada agora. Ai meu Deus. Vamos falar... Vamos falar da caçada. O tempo é curto. A caçada selvagem estará aqui em breve. Melhor não ficar aqui fora. Sim. Venha. Melhor iniciar o conselho. Nossa, eu vou ter tantos problemas aqui para a frente. O meu problema não é a caçada selvagem. A caçada selvagem é melhor. Escute sobre a mágica que eles usam. Os navegadores abrem portais. Portais que nós podemos contra-atacar com Dinerite ou nossa própria magia. Eles também invocam a geada que ocupa os vazios por onde eles viajam. Simplesmente não estamos em número suficiente. Será uma luta de salvação. Vite? Ah, são os de Skelete. Olha que legal, cara. Pequeno spoiler aqui agora, rapidinho. É... A missão desse Hjalmar era ajudar ele a matar um gigante. Quando você chegava na caverna do gigante, esse cara aqui estava preso numa jaula. Ele era companheiro daquele ali. E ele recomenda deixar ele preso até a gente matar o gigante. O gigante estava dormindo. É... Se você tem essa atitude de deixar ele... Deixar ele preso na gaiola enquanto a gente vai matar o gigante. O gigante acerta a gaiola durante o combate e ele acaba morrendo. Se você consegue soltar ele antes... Aí vai ter a luta e se ele continuar vivo na luta, né? Porque ele tem uma barrinha de vida. Aí você... Aí no final ele fica vivo e aí agora ele vai me ajudar na batalha aqui, cara. Isso é legal. Consequências das suas decisões durante o jogo. Vamos ver se tem mais alguns outros... Ha! Você a encontrou! Me disseram que a caçada estava atrás dela. Que aqueles desgraçados podem aparecer sem serem convidados. Eu realmente espero que esse gás funcione. Funcionará. Só temos que acender na hora certa. Vamos testar. E aquele buraco? Vai ficar ali para sempre? Vamos nos preocupar com o buraco depois que tudo termina. E agora para trás, mestre bruxo. Eu não posso tacar fogo aqui no negócio. Eu queria ver se fazia uma explosão. Anair! Anadá! Falanda! Caraca! Ele invoca veneno? Caraca! Ele invoca veneno? Ainda cairia bem. Para mim também. Encontraremos alguma coisa depois do conselho. Pode ficar tranquilo que não vai rolar explosão ali não, filho. Ela é uma de nós, Gerald. De jeito nenhum vamos deixar que a leve. É o Lambert. É o outro Witcher aqui. É o pedaço de lixo aqui. É o pedaço de lixo aqui. Caraca! Ele está falando de mim! Um pedaço de lixo! Caralho! Que ataque gratuito! Eskel! Saudações Lobo! O que é isso? Ah, é o outro caçador. Ok. O outro Witcher. Caçador, não. Já está! Ah, aqui está o... Que bom te ver. Parti sozinho. Umas vés foram atrás de mim. Insistiu que eu viesse. Eu devia te dar uma surra por não pedir minha ajuda. Mas já descontei tudo no roster caminhando aqui. Ah, uns velhos amigos. Ah, esse bruxo aí também. O que esse filho da puta está fazendo aqui? Precisamos dele. Talvez você tenha esquecido o que ele fez. Eu lembro. É... Vou contar também o que aconteceu com esse bruxo aí. Ele é um bruxo, né? E durante uma missão secundária lá eu encontrei ele. E aí no final você tem algumas decisões lá. Basicamente ele pode ir embora. Ou você pode mandar ele vir aqui pra cá e morrem também. Então eu tinha mandado ele vir pra cá. Eu nem sabia que eu ia precisar dele no futuro, né? Eu só pensei. Ele é meu amigo. Que eles já se conheciam antes, né? Vou ficar de olho no Leto. E prometo que vou me comportar. Se ficar de olho nesse assassino, você não ficará de olho no inimigo. Por que o Regicida é tão importante? O Heredin é um rei, não é? Vão se foder vocês dois. Ah, esse cara é um assassino do antigo rei, será? Vamos ficar aqui e ajudar. Mas não queremos ele nas nossas costas. Calma, filha. Eu sei que no 2 ocorre um assassino. Olha. Usando a mágica. Primeira vez que eu vejo alguém usando mágica assim. É... Eu lembro que no 2... Eu não tô gay, né? Mas... Pelo que eu já ouvi falar aí... Tem um assassinato do rei e o Geralt acaba sendo culpado, né? Então possivelmente era um rei que aqueles dois ali gostavam bastante dele, né? E possivelmente esse aqui foi o assassino, né? Temos uma grande luta adiante. Como está a moral? Lembra o nosso encontro com elas na árvore do enforcado? Vamos acabar com elas de novo desta vez. Elas quem? Caralho. Possivelmente o Sige estaria aqui, né? Primeira área mais vazia que a gente tá vendo aqui. Não sei. Pode ser que tava em outro lugar também. Cara, eu fiquei chateado. Só faltou ele pra ficar 100% da força, cara. Mas tá bom. Já tá bem facilitado assim também, né? Eu não sei, né? Pode ser que vai tá difícil também a última missão. Mas então eu vou terminando esse vídeo por aqui. Porque já deve estar bem longo aí também. Então é só isso nesse vídeo. Valeu, falou. Até a próxima.